E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos, estamos de volta com Civilization 6 e estamos de volta jogando de Cristina, Suécia, divindade, dificuldade mais difícil do jogo se isso não é um pleonasmo. Já fizemos um belíssimo estudo de posicionamento de distritos, de posicionamento de cidades, vamos fazer umas cidadezinhas bacanas agora em breve, vamos fazer esse Watermill e dali vamos detonar mais um monte de Settlers por aí. O que a gente vai fazer aqui nessa cidade? A gente pode começar a fazer nosso primeiro Theater Square, mas eu quero fazer ele aqui e custa R$ 85, então não. Podemos fazer então no lugar disso um Builder, que a gente vai começar a limpar essas coisas aqui embaixo. Você vai ter que ir para lá, para a gente cuidar desse cara. Você está muito bem aí mesmo. Vamos tentar chegar lá embaixo o quanto antes, para matar isso. Send, Envoy, eu vou focar em Palenque, que quer inclusive uma Heavy Chariot. Heavy Chariot não é tão difícil fazer não. Acho que a gente pode fazer uma Heavy Chariot em breve, ou aqui, ou aqui. Acho que aqui é melhor. Engineering. Você vai chegando. Você vai chegando. Isso. Ah, mas aqui tem dois pântanos. Se ele atacar vai ser complicado. Vou botar você aqui, mas um vai ter que ficar aqui dentro. Não tem jeito. Bonde do Protestantismo. Do Protestantismo não, do Catolicismo, perdão. Military Training. Produção de acampamento. Muito obrigado. Produção maior disso aqui, não estou precisando no momento. Táticas defensivas. Manda o Envoy logo para cá. Ou manda para cá. Vou mandar para cá. Vou mandar para cá, que eu ganho mais de uma vez. Você vem para cá. Ai, não. Não, desgraceira. Não, não. Pronto. Ah, esse cara aqui vai se ferrar. Vou fazer outra cidade aqui. Vou tomar a cidade dele para mim. Ah, se não vou. Settler, 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 não quero nem saber. Vou fazer Heavy Charity depois aqui. Agressive City Placement. Ele é que foi agressivo, inclusive. Não, não vou nem esquentar a cabeça aqui agora. Não vou nem esquentar a cabeça aqui agora. Porque eu vou tomar essa cidade para mim. Então, não vou me esquentar. Vou botar Monumento para aumentar a produção dessa cidade de cultura. Você pode ficar aí mesmo. Você se cura. Você devia vir para cá, mas espera um pouquinho. Porque a gente vai ter que bater nesse Bárbaro aí também. Scared of Expansion. Tem cinco cidades. É que eu não nasço com duzentos coisas que nem você não, Zezal. Vamos ousar. Vamos ousar. Será que ele vai? Será que ele não vai? Construction. Como é que está essa cidade aqui? Você cerca. Mais um turno. A gente bate com todo mundo junto. Isso. Muito bem. Adorei que você bateu em mim. Ótimo. Facilitou a minha vida. Você perdeu a fortificação. E aqui vai ser uma cidade minha. Seu trouxa. Vamos matar essa desgraça daqui. Você vem aqui para baixo. Vamos raspar isso aqui. E vamos construir... O que a gente queria? Ah, é o Theater Square. Que era aqui. Vamos construir o Theater Square aqui. Você pega isso. Ele não consegue entrar. Um, dois. Ele precisa de pelo menos mais um para andar. Não vai conseguir me roubar. Ah! Me gusta. Sim, accepto. Você vem para cá. Você vai atrás daquele cara. Você vem para cá. Você pode ficar aqui mesmo. Você vem para cá. Vamos ver logo onde está isso. Onde está isso? É, minhas pessoas são muito preguiçosas. Você vai ver. Vai ver a preguiça. Não vai dar para botar aquela cidade aqui que eu queria. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou guardar para pegar esse Gibson daqui a pouquinho. Settler. Não quero saber. Settler vem para cá. E o próximo vem para cá. Isso. Vamos botar uma pressãozinha nesse cara. Você... Raspa isso. Os romanos declararam guerra contra Kumasi. Que bosta. Ele não vai conseguir tomar Kumasi dessa forma, acho eu. Eu precisava era de mais comida nessa cidade. Ou mais produção também. Vamos descer aqui. Vamos pegar isso aqui, que isso aqui a gente vende. Produçãozinha mais aqui. Quatro turnos para o próximo Settler. As coisas estão indo mais ou menos a contento. Mais ou menos, né? Vai ter um World Congress já, já. Aliás, será que o meu amigo aqui quer Gibson? Que tal? O que você me dá? Não. É o que tal você me desse mais dinheiro. Quatro e quatro? Tá bom. Quatro e quatro. Tá bom. Você. Eu podia raspar isso aqui de uma vez, mas não vou não. Vou fazer logo a outra mina desse lado. Segura aí. Vamos botar. Ah, é mais um daqueles negócios que eu não posso participar, porque eu não sei. Olha lá. É uma emergência militar da qual eu não estou participando. Porque eu estou longe. Vamos fazer logo essas duas cidades aqui. Começar a botar pressão nesse safado. Aliás. Aliás. Vamos fazer as duas cidades. Vamos fazer assim, ó. Não vai ser para cá, não. Não vai ser para cá, não. Vai ser aqui, ó. Um, dois, três. Essa cidade vai ser aqui. Onde eu queria antes. Você avança. Beleza. E aí essa cidade aqui vai poder ser... Nossa, a cidade aqui está boa, ali mesmo. Um, dois, três. Aqui. Posso botar sim outra cidade aqui. Posso sim. Você, meu querido. Um, dois, três. Um, dois, três. Nossa, tudo é dentro desse alcance. Vem para cá, vem. Vem ajudar aqui embaixo. Vamos ver o que que dá. Nada de relevante nesse momento, que não estamos em guerra. Ganhamos um envoy aonde? Em Kumasi. Palanque ainda precisa de treinar Heavy Chariot, que eu vou fazer daqui a pouco. Mas no momento... No momento eu quero chegar aqui em Exploration. Seis Farms. Será que eu tenho alguma chance de ter seis Farms em breve? Acho que não tem nenhuma. Não, uma, duas, três, quatro. Tenho. Tenho chance. Tenho chance sim. Então vamos fazer um... Amfiteatro. Você... Apoint. Kumasi. E ela tem uma habilidadezinha bacana. É... Cadê? Outer Seeds. Essa aqui. A gente vai upar essa aqui assim que possível para ferrar Recife. Ferrar Recife. Nada contra Recife, hein? Mas contra essa Recife aí, desse queridão. Você vem para cá. Mais um Settler. Você... Harbor. O Commercial Hub. E depois o Harbor. Vou fazer o Harbor de uma vez. Daqui a pouco a gente pega um bichinho lá, um worker da vida lá para melhorar a situação. Cadê você? Você anda para cá. Isso. Você pode ficar aí mesmo. Estou esquecendo o Barbie Busting aqui de baixo, né? Vem você fazer um Barbie Busting aqui. Vem, vamos lá. Vamos lá, queridão. Monumento. Vamos lá, que o negócio aqui vai ser feio para cima de você, meu filho. Aqui não dá para fazer nada, dá? Acho que não, mas não custa dar uma olhada, né? Será que ele vai pedir para eu nunca mais fazer uma cidade perto da dele? Eu não vou deixar não, porque 10 tiles aqui e aqui eu vou fazer ainda. Ele não falou nada. Então tá bom. Só conferir aqui, não dá nada. É, não dá para fazer nada mesmo. Então vamos fazer isso aqui, aqui. Podia dar uns upgrades aqui, mas não vou gastar dinheiro com isso agora, não. Vocês dois ficam aqui só para tomar conta. Settler aqui, Settler aqui. Vamos que vamos para cima deles. Para cima deles, força! Vamos fazer uma Granary, crescimento nessas cidades. Já botei isso aqui, não, né? Crescimento aqui é tudo. Vamos raspar isso aqui também. Você quer isso? Me dá isso. Não! Só pode estar de brincadeira, né? E olha o Romano ali tomando tudo, Jesus! Olha o Romano tomando tudo ali, Jesus! Vamos fazer uma City Walls nessa galera aqui o quanto antes. O que a gente terminou? Essa cidade aqui. Vamos fazer um Swordsman. Ou vamos fazer... Vamos fazer... Vamos fazer um Builderzinho? Não, vamos fazer uns arqueiros. Vamos botar uns arqueiros nessas cidades. Botar uns arqueiros nessas cidades. Você vai de... Ancient Walls. Você... Você vem aqui. Você vem aqui. Granary. Romano muito agressivo. Impressionante. Comase não teve nem graça. Trocar isso por Ancient Walls. Você vai lá pra cima. Você vai lá pra cima. O Romano me preocupa um pouco. Romano me preocupa um pouco. Não quero perder minha cidadezinha pra ele, não. Não, não vou te dar nada, não, querido. Não vou te dar nada, não. Mouse aí. Ah, opa, que beleza. Temos aqui um negocinho pra gente fazer... Pra gente fazer os carinhas daqui a pouco. Vamos começar a fazer... Temos mais Knighter aqui. Ótimo. Vamos fazer os Settlers e vamos começar a fazer os arqueiros pra mandar pra cá. Pra daqui a pouco dar upgrade neles. Você vai aqui pra cima. Que o bagulho vai ser tenso, velhinho. Ele não vai entrar em guerra contra mim já, né? Não, nesse instante assim, não, né? Não, ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Não vai tomar Comase. Tomara que ele não tome Comase. Vamos só dar um susto nele aqui, né? Vamos dar um susto nele aqui. Botar um Swordman pra cá. Porque senão o negócio vai ficar complicado. Se ele decidir atacar pra cá. Isso, briga com o Brasileiro. Isso aí. Você também. Outro Swordman. Comida e produção. Assim você não cresce, meu filho. Mas também não tem nada que você cresça, né? Precisa de mais comida. Fica assim mesmo. Paciência. Bom, beleza. Vamos ver como é que tá o andamento aqui dos Great Scientists. Se eles estão produzindo 11. Eu tô produzindo 12.6. Esse eu não vou pegar, mas eu vou conseguir começar a pegar daqui a pouco. Machinery. Eu preciso de 3 Great Archers. Education é muito importante. Mas o que eu acho que vai ser mais relevante mesmo. É vir pra cá. Eu vou ter o feudalismo agora. Ah, eu tenho 6 Farms. 6 Farms. Quantas? Eu preciso de um cara. Cadê? Quantas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Esse carinha aqui, tá aqui, tranquilo. Mas ele vai vir pra cá pra fazer uma Farm. Ou melhor, vai vir pra cá fazer uma Farm. E você vai fazer uma Farm do lado de cá. Do lado de cá você faz a Farm. Que a gente resolve 6 Farms. Você. Vem pra cá. Você faz outro Archer. Beleza. Os Romanos estão batendo em retirada. Não sei porquê. Eles já tinham quase a cidade toda tomada, mas fugiram. Não me importa. Não me incomoda. Não fico chateado. Palenque. Por enquanto não vai fazer diferença. Então vamos esperar. Você fica aí mesmo. A gente ainda tem 3, 4 lugares pra botar a cidade. Então temos mais 4 Settlers pra fazer. Farm. Você pode ficar aí. Você. Agora. A gente pode mandar isso aqui pro Rio de Janeiro ganhar 12 coisa por turno, hein. Seria muito bom. Muito bom dinheiro. Mas eu preciso linkar minhas cidades ainda. Então o que a gente vai fazer é mandar isso pra Uppsala. Já tem? Já foi? Vamos mandar pra Uppsala primeiro. Uppsala. E a gente tem que começar a construir uns Commercial Hubs por aí. Pra ter mais lugar pra fazer. Mais espaço pra fazer Trade Roots. Você aqui. Pega isso. Alguém quer sal? Alguém quer sal? Que tal? Você me dá... Isso aqui. Tá bom. Melhor do que nada. Quando você tá numa... Deixa eu só explicar uma coisa que é importante. Quando você tá numa atividade agressiva. Você quer muito dinheiro rápido pra você fazer guerra. Você não faz isso que eu fiz. Você não vende gold por turno. Você vende por menos gold. Mas todo de uma vez. Pra você comprar unidade e tudo mais. Quando você tá fazendo o que eu tô fazendo. Que é com mais... Um lance mais a longo prazo. É melhor gold por turno. Porque gold por turno te dá mais... Mais ouro no final das contas. Entendeu? Era medieval termina em 10 turnos. Tô muito satisfeito com ela. Aqui. A gente pode pegar isso e isso. Isso aqui é reuso não? Não. Então a gente vem pra cá. Você faz o último barbobusting aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Tem que ser ali mesmo. Pronto. Completamos feudalismo. Ou quase. E ganhamos o bônus pra stirrups. Era tudo que a gente queria. Os builders com mais duas ações. É melhor do que dois de ouro. Porque dois de ouro no momento eu só tenho uma trade route. Próximos builders que a gente fizer em breve. Vamos ganhar uns builders. Você... Vem cá pra frente. Você ainda precisamos de settlers. Você vai pra lá, né? Você faz mais um archer. Que aí a gente vai ganhar o boost para isso aqui. Machinery. Você pode ficar aqui mesmo. Assim que a gente terminar as ancient walls. A gente muda essa produção aqui. Pra aumentar a comida. Cadê aquele meu... Não tinha um builderzinho que vinha pra cá. Ah, tá aqui. Eu aumento. Mudo pra cá. Pronto. Você vem pra cá. Você vem pra cá. E seremos todos felizes. Aqui a gente pode fazer alliance. Quando terminar isso. Mais um World Congress. Mais 100% de produção para buildings no distrito... Qual distrito? Campos. Que daqui a pouquinho a gente vai ter universidade. Aqui eu vou de novo no Great Scientist. Que é o que eu tô precisando no momento. E vamos ver o que que dá. Great Merchant City Center. A mesma coisa de antes. Sem problema também. Nada de triste. Esse cara de Recife tá com loyalty. Ela precisa do upgrade. Pra começar a diminuir a loyalty desse cara. Aqui a gente precisa crescer essas cidades. Vamos renovar a friendship com ele. Porque eu não quero que ele fique triste. Daqui a pouco eu quero uma aliança com ele. Inclusive. Aqui. Builder. Builder, builder. É, aqui a gente precisa de builder. Aqui. Library. Você aqui, meu filho. Vamos fazer um harbor. Harbor, harbor. Eu acho que é uma boa. Faz um harborzinho aqui. Você pode ficar aí dentro. Você pode fazer a mina. E a briga religiosa continua aqui bem. Claim Great Person. Montanha. Pera aí. Não tem nenhuma montanha aqui. Mentira. Tem aqui duas montanhas. Tá bom. É lá que você vai. É lá que você vai. Tá bom. Pegamos o boost para a Education. Você aqui. Vamos fazer. Granary. Eu acho que eu vou deixar a Granary ficar pronta. Quatro turnos. Isso aqui vai diminuir muito. Se eu fizer isso. Vira. Perde muita produção. E leva vinte e dois turnos para crescer. Vamos lá, meu filho. Ah, você não pode entrar ali, né? Será que você pode entrar na água? Já? De repente eu preciso. Ship building. Fazer umas galeras aí também, né? Parar com o meu isolacionismo de ficar sozinho no universo. Ainda tem um build desse cara. Vamos levar para um lugar que precise mais. Estocolmo, como é que está aqui? Aqui vai ser um comercial. Ah, vamos descer com você para cá. Era medieval. Acabei seis turnos. Monumento. Briga católica contra protestante. Ele está me oferecendo, por isso aqui, um por turno. Eu tenho bastante diplomatic favor já, que é ótimo. Que eu ganho cinquenta a cada great person. Por isso que eu preciso fazer mais coisas de great person para o futuro. Mas, no momento, no momento eu vou refusar. Porque se eu precisar ir para a guerra, eu preciso ir para cá. Pronto, conseguimos o cara para a machinery. Você vem para cá. O que a gente vai fazer aqui embaixo? É... Builder. Grossity Temp Population. Não vai dar tempo. Vinte e sete turnos para passar aqui. Não vale. Vamos ter mais um World Congress. Você ainda não pode entrar na água também, né? Então, espera. Daqui a pouco, talvez a gente até se torne o seu... Se zerando? É... Aí você consegue entrar, né? Para isso, eu precisaria fazer uma Heavy Chariot. Não posso. Não posso fazer Heavy Chariot por causa do Knight. Eu já tenho Knight. E aí perde... Ah, então nem tem. Tem razão. Ah, eu posso fazer agora. Posso me tornar suzerando agora. Agora que eu estou vendo, eu tenho... Um enviado. Então... Plim. Ah, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. E você vem para cá, meu filho. Para cá, ó. Ah, você não pode, né? Você não pode passar. Não tem como você passar. Não tem como você passar. Só quando tiver o Shipbuilding. Você fica aqui mesmo. Não, né, queridão? Não vai rolar, né? Essa brincadeira não vai rolar. Mais uma daquelas propostas das quais eu não participo porque eu não conheço. Olha lá. É emergência militar que eu não sei de onde. E você... Opa, vamos ter que tomar cuidado aqui, ó. Tá vendo esse símbolo? Na segunda vez que os mares se levantarem, isso aqui vai afundar. A gente vai ter que tomar muito cuidado. Construir de preferência umas barragens antes. Mas, enquanto isso... Enquanto isso... Fazer umas Ancient Walls aqui em volta para evitar barquinhos chatos. Você... Opa, a Recife está começando a se fuder. Então, você vem para cá. Ótimo. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E ainda não peguei nem o bônuszinho da mulherzinha ali. Change policies. Temos alguma coisa de relevante? Não. O que a gente tem de relevante é o seguinte. Cadê meu amiguinho aqui? Você, queridão. Alliances. Research Alliance. Pronto. A gente ganha com isso mais um boost. E... Ganha mais um de Diplomatic Favor. Repara. Um de alianças. Um de forma de governo. E dois por ser suzerano de duas cidades. Isso é... Very, very good. Very good. Choose Civic. Mercenaries. Para a gente ganhar um... Para a gente ganhar um... Se bem quanto? Um, dois. Três. Quatro, cinco, seis. Podia fazer mais duas unidades que eu ganharia o bônus de Mercenaries. Mas eu tenho que ir para lá. Quatro Trade Roots. Estou muito longe. Ainda faltam quantas cidades? Uma, duas, três, quatro. Caceta. Você vem para cá que já está perto. Outro cidadão. Isso atrasa um pouco a nossa capital. Para não dizer bastante. Mas, por outro lado. As cidades... Tem muito mais cidades para a gente. Você vai fazer aquele harborzinho bacana aqui. Depois a gente faz um commercial hubzinho aqui para bombar isso. Monumento Granary. Granary. Você vem aqui. Raspa e constrói a mina. Ele consegue passar? Não, ele não consegue passar por dentro da cidade mesmo. Eu não sabia se tinha mudado isso de alguma forma. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Eu vou esperar o Shipbuilding ou eu posso fazer aqui mesmo. Esperando o Shipbuilding eu ganho o dobro. Aqui eu ganharia mais do que o dobro. Eu ganharia duas vezes e meia. Da ciência. Mas, por outro lado. Aqui eu já resolvo logo. Eu já adianto minha vida. Eu vou ficar esperando até o Shipbuilding. Vamos adiantar a vida. Adiantar a vida. Mas, é... Education. Até porque a gente precisa fazer as universidades. Cala a boca. Precisa fazer as universidades que a gente tem bônus para a Great Person com a universidade. Então, eu acho que é essa aí a boa. Você. Você podia fazer um negocinho aqui. Mas eu acho que você vai fazer é isso aqui mesmo. É isso aí. Eu espero que vocês estejam gostando da série. Acompanhando diariamente ao meio-dia. Todo dia ao meio-dia tem um vídeo novo. E se você ainda não está acostumado com isso. É só botar aí no seu sininho. Beleza? Se inscreva no canal. Curta a nossa página do Face. Facebook.com.br Capeseta. Conheça nosso Instagram. Arroba Capeseta Games. Nosso Twitter. Arroba Capeseta. E o nosso Twitch. Barra Capeseta. É isso aí meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui. Fui.